Olá, meu nome é Carla Biondi, eu sou terapeuta. Mas peraí, tem alguma coisa errada? Agora sim! Terapeuta emocional, holística, guardiã do sagrado feminino e do cacau sagrado. O Método Brilho foi criado há 5 anos para ser a base e o fundamento da minha mentoria de emagrecimento definitivo. Mas a mentoria exige muito compromisso mental e estratégico, uma energia super masculina. Desconectando do seu feminino e causando o efeito sanfona. Então, eu decidi deixar mais leve. O Método Brilho evoluiu e mudou assim como eu. Como já era uma marca registrada que eu adoro, decidi mantê-la. Eu confesso que tive uma ajudinha em resgatá-la em minha mente. Agora o Método Brilho tem 3 pilares importantíssimos. Eu uni a leveza da terapia holística, sabedoria ancestral do sagrado feminino, as técnicas da terapia cognitiva comportamental e para sustentar e equilibrar as emoções, o cacau sagrado. O segredo para uma autoestima elevada vem do 0 aos 7 anos, que é o momento que se constrói a personalidade e a autoestima dessa criança. Por isso, na primeira sessão, você vai receber um mapeamento emocional pontuando as suas feridas emocionais e como elas te impactam no dia a dia. Você vai receber um passo a passo para acabar com a sua ansiedade, com o estresse e ter uma vida muito mais leve, feliz e cheia de autoestima. Quer dizer que eu sou muito grata pela sua vida, pelas suas terapias, por ter me apresentado o cacau. Realmente mudou e está mudando minha vida todos os dias. Toca no meu coração. Sou muito feliz e gosto de espalhar a palavra do cacau para as minhas amigas, porque eu acho que é muito importante esse resgate do feminino. Está sendo muito importante na minha vida e eu sou e serei eternamente grata a você. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. E para saber um pouquinho mais sobre essa jornada de autoconhecimento extrasensorial, vai ser um prazer te ajudar. Basta clicar no botão aqui embaixo e me chamar no WhatsApp.